Esse overpass a gente já perdeu Tenho dito Ai, brincadeira, Gaudez, faz alguma coisa Ai dele, ai dele Pode tirar Eu to bugado, velho Eu to bugado Não, sério, velho Baguei, baguei Tá cego, pode ir Vamos bem Vamos bem Vai pegar já Estranha a flash Foi Tem um cara aqui comigo Pode já estar pra nós Passou a faca em você Cavou Caraca, Kaique Mano, agora é a ultima varana Mano, agora acabou, aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Os caras cavaram, Kaique Eles estão querendo dominar a campanada, tá? A campanada é meu Não avança Como assim o campanário é seu? Ele entrou pelo campanário e marotou, lógico Ele tá correndo, correndo, correndo Eu vou deixar o smoke aí, você fica aí Não fala isso não, velho Não, é que eu tava olhando o campanário da porta só, entendeu? Não, então o campanário não é seu Lá no fundo, lá Lá no fundo Ele já tava colado aqui, Tigão Rampa é minha, relaxa Vou deixar entrar agora Tá, pode deixar Não, dois, 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 dois Manda a oferenda, né? E aí depois Pega ainda, bicho Ah, mas aí tá errando Ué Avançou mesmo Calhaçada mesmo Meu amigo Cuidado aí meu Cuidado aí você não Nossa Desaparecido 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 Eu nunca tinha visto Cris Hahahaha 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 E aqui é o campanário Muito agoniado É empécil Quase um e caiu aí Achou bem ou, Brano? Não, não, só Tá lá atrás ele Tem um e sem roxar aqui Eu fiquei acompanhando ele caindo pela parede, velho. Eu fiquei acompanhando ele caindo pela parede também. Alguém sabe fazer galpão? Com certeza, andando aqui no respawn. Eu sei, mas eu tô sem. Aqui, ó. Olha lá, tá lá no galpão já. Você acha que eu estudo, você acha que eu estudo o jogo, moleque? Lá no galpão. Olha lá, galpão. Só que é em cima que você pediu, né? Espera aí, só flash o elevador. Flash o elevador com tudo, quem tiver. Flash, hein? Salve, Bitsal. Mais uma vez, TMJ. Seu tempo, BT. É inacreditável, velho. Eu vou fazer força pra entregar esse jogo aqui, velho. Já me matou, me me deu. Ué, PT. Ué? Pega a Gaia, depois pega. Relaxa. Pegou, pegou. Ué! Boa. Ah, não, velho. Ô, Anak, você deixou. Não, eu não deixei. Como assim, Nimiya? Mas aí, pô, eu tô de H&M na mão. O cara passa tudo pra você. Nem vou comprar a arma, velho. Que agora ele tá de Eagle falando assim. Vambora, galera. Vambora, vambora. Eu vou dar uma, eu vou dar uma. Pô, eu vou dominar aqui. Agora ele vai tomar uma. Tá só, né, Nimas? Não, abriu. Vai, Bits. Cuidou. Beleza. Vamo B, vamo B, já vim pra B, já vim pra B. Ai! Dá uma nele, Fer. Dá uma nele, só. Mais uma, mais uma, mais uma. Vou ficar vivo, vou ficar vivo. Tá bem, não. Vou jogar vivo, vou jogar vivo. É o Larker mesmo. Tá, posso tá ficando doido. Pegar bem tudo. Eu tô dando a volta aqui. Tá, aqui é meu. Olha o cara aqui, velho. Toma! Apunda a cabeça dele! Essa dupla aí não perde nunca. Prende aí, molecada, ó. Eles pegaram o C4, né? Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não. C4 tá ali, não tá aí, Caim. Ah, tô ligado. Pegou agora. Smoke! Tá, pegou. Pegou, agora pegou. Ele tá indo lá, Caim. Ele tá indo lá, Caim. Certeza. E aí fora. Entra a terra, Napa. 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 Entrou, cara. O cara passou. Meu Deus. Passou, entrou rampa. Dá tempo, só vai. De boa. É, se não matar da janela, guarda. Você jogou muito de minha. Achei que daria meu fureco hoje, mas você não guarda. Ué! É, tá na sua mão. Os dois? Os dois. Os dois. Tem um perto aí, Nike. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Noooooooossa. Nakano, Deus me livre. Nossa senhora. Não, não. Deus me livre nada, Galdeiro. O que que você fez aí pra morrer de costas, velho? Ó, ó, ó. Olha essa flashzinha aqui, Peri. Eu tô da teta. Eu acho que eu tô dentro lá, né? Eu tô da teta. Ué, não é sem tacar nada? Sem tacar nada. Eu baguei mesmo, baguei mesmo. Foi bem nada. Agora eu baguei. Passei. Tô cego. Mas, gente, cadê você? Cadê você? Ué! Que loucura, velho! É pra nós. É pra nós jogar o Nuriminha cega. Ó, eles vão o cara aqui. Ata água. É ali. Relaxa. E a play, mas deu certo. Quebrar a smoke, quebrar a smoke. Agora ela apaga ali, ó. Passei. Passei. Cara, comi a mente desses caras aqui no meio, velho. Aqui acabou, rapaziada. Ai, eu tava fazendo ele com a pedeza, rapaziada. Vamos ir, mano. Clicou agora, hein? Não, já foi lido. Não, já foi lido. Não, já foi lido. Ele des... Cunha turista ganhou. Meu Deus! Caralho! Anti-ataque aéreo, destruiu o foguete. Pega um aqui. Peguei um aqui. Abriu um correndo, correndo comigo. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Uma bala, que bonito. Ah! Não foi um nada. 12, hein? Vamos. Não pode, não pode. Caralho! Caralho! Fui pôado também. Vá cá, vá cá. Acabou, velho. Acabou, velho. Rápido, dois corredor rápidos, dois corredor rápidos. Entrou, entrou aqui. Falazio e caverna. Ah, tu diminuiu pro C. Tô cego, BT. Pode ter entrado full. BT pra C, BT. Tira a costa, fica a costa. Mais um, mais um menos. Pô, eu vou pôr o Falazio. Só uma, só uma só. Só uma só, papai. Fala. Comeu, comeu aí, Saip. Comeu aí, comeu aí. O que? Cagou, 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 cagou. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, velho.